E aí pessoal, tudo bom e tudo bom? Vem aqui no canal 3, 2, hoje pra mais um vídeo. Galera, hoje é um vídeo aquele de review com opinião, não é regras no detalhe. Eu vou falar desse cara aqui, ó, o Terra Nova, um jogo lançado pela Grock, né? Ele é do universo do Terra Mística, tá? Não vou dizer que ele é... É, ele é baseado no Terra Mística, ele seria uma versão mais simplificada do Terra Mística, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou mostrar o jogo na mesa, vou passar rapidão por ele, mostrar mais ou menos como é que ele funciona. Se tu já conhece o Terra Mística, tu vai entender bem fácil ali, principalmente a mecânica. Se tu não conhece o Terra Mística, também vai entender ali qual é a ideia do jogo. E aí eu vou voltar e vou dar a minha opinião sobre o Terra Nova. Vamos lá então primeiro conhecer ele, eu volto aqui e dou a minha opinião final, que eu ainda vou dar um pouquinho de opinião enquanto eu vou dando o review dele. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para essa visão geral desse jogo aqui, né? Que é o Terra Nova aí, que chegou no Brasil pela Ludofile, pela Grock. Pessoal, o jogo, como eu falei, é uma versão mais simplificada do Terra Mística. Eu não gosto, eu vou dizer assim, é um jogo baseado em Terra Mística, que eu acho que dizer que é uma versão simplificada do Terra Mística é simplificar demais o Terra Mística, tá? Mas vamos lá, visão geral. O jogo vem com 10 facções e é frente e verso, então na verdade são 5 cores, onde tu pode escolher ali uma facção. Bom, é bastante rejogabilidade isso no jogo, as facções têm poderes diferentes. Não é grande diferença, assim, é uma coisinha ou outra, mas que aumenta, tudo mais. Nós temos aqui os poderes iniciais, que vem bastante no jogo, tu sempre bota 3 mais 2 por jogador. Aqui seria para dois jogadores, eu botei o tabuleiro só de um jogador para dar ideia para vocês. E aí isso aqui vão dar bônus, a gente escolhe um no início da rodada. Na verdade, quando tu passa, tu deixa o teu, pega um outro e os que sobram aqui ganham uma moedinha, então tu pode ganhar moeda quando receber eles. E aqui tem o teu tabuleiro, com tuas casas de comércio, tuas habitações, posse de comércio e os palácios. Só tem essas três construções também no jogo, que já simplifica bastante. Aqui está a tua terra, o teu habitat natural e aí a transformação para os outros habitats, tu vai usar essas fichas aqui. Tem o poder, tua navegação e aqui a questão das pecinhas de poder, que tu vai usar para fazer essas ações aqui. E aqui são as pontuações por rodada, que vão mudando a cada jogada. Então, por exemplo, aqui quem fizer posto de comércio nessa rodada, ganha três pontos. E o jogo se dá em cinco rodadas. Pessoal, cada rodada ela dá em algumas fases. A primeira fase é a fase de renda, que é onde tudo que tiver mãozinha, por exemplo, aqui no início esse jogador recebe oito de moedas e já começa com sete. Então, ele ganharia ali mais oito moedas, ele pegaria do estoque. Não deixei aqui as moedas, só questão de espaço, mas tu ganharia moedas. Também tu pode ganhar poder, dependendo se tu liberar depois. Ações, aqui também, nesse caso, também ganha poder e algumas habilidades que vão liberando. Depois vem a fase de ação, onde os jogadores vão alternando o turno, fazendo ações até que os dois passem. E depois tem uma fase final da rodada e tem a variante para dois jogadores. Pessoal, quais são as ações? É construir, na verdade pode se transformar e construir. Então, o que é o transformar? É tu transformar um terreno no teu. Por exemplo, no início do jogo a gente começa com duas casinhas, então eu meio que botei uma simulação aqui. Vamos dizer, esse azul que ele queira transformar aqui. Para transformar para cá, ele tem esse caminho. Então, ele precisa de uma pá só. Que quanto é que custa uma pá? Seis moedas. Então, ele vai lá gastar seis moedas. Ou ele usa aqui, quatro poderes. Ele poderia gastar os quatro poderes e vir para cá. E ele gasta uma pá. O que ele vai pegar? Ele vai procurar aqui um terreno dele, na verdade já está aqui. Vai botar aqui e aí ele pode construir. Para construir, ele paga o custo. Por exemplo, o custo da habitação é quatro. Ele tem que ter as moedas. Então, seis mais quatro já teria que ter dez. Ele vai lá e constrói aqui. A segunda ação, pessoal, é aprimorar. O que é aprimorar? Transformar isso aqui, por exemplo. Tu vai devolver ela para cá para o teu estoque. Mas aí, tu vai poder botar um posto de comércio pagando também o custo dele. Esse sete e dez é se está adjacente ao inimigo, ao adversário. E dez é se não está adjacente. Então, nesse caso, seria dez. Se fosse aqui, seria sete. Depois, a gente tem que aumentar a navegação. Tu gasta oito moedas e aumenta a navegação. E aí, a navegação é o seguinte. Minha navegação é zero. Quando eu vim para cá, eu ganho dois pontos. Então, imediatamente, eu andaria dois pontos por causa disso aqui. E um de navegação. O que é isso? Eu tenho um de navegação. Então, eu posso navegar até um. Eu já estou podendo construir aqui. Porque eu tenho um de navegação. Eu estou aqui. Então, aqui eu já poderia construir. E vai ser importante lá no final do jogo também. Ação de poder, que são essas pecinhas. Tu ganha poder tanto em incoming ou, às vezes, assim. Se tu tem uma peça adjacente. Se o azul construir aqui, por exemplo. O que acontece? O azul construiu ali. O vermelho tem uma peça adjacente. Ele ganha um de poder. E o poder é sempre assim. Tu tem que primeiro esvaziar o um. Depois que tu esvaziou o um, tu começa a esvaziar o dois. Mas daí, tu pode usar o três. Esse aqui. Mas se eu fiz aqui e usei esses. Vamos dizer que eu usei isso aqui. Agora, eu tenho que começar a esvaziar aqui. Antes de poder começar a passar para cá. Outro exemplo seria se o vermelho. Vai que o vermelho constrói aqui. Aí o azul vai ganhar dois. Porque tem duas construções. E não importa a construção. Não importa o nível. É só o número de construções para ganhar os poderes ali. E também tu pode construir uma ponte. A ponte é o que? Ah, eu quero deixar adjacente aqui. Então, tu vai lá e deixa adjacente. Isso aqui pode valer para a cidade. Ah, mas tu já podia construir aqui. É que tem uma questão de adjacência e alcance. Agora está adjacente. Aqui só estava alcance. Isso aí faz diferença, principalmente quando for fundar a cidade, que eu já vou falar. Então, aqui, por exemplo, isso aqui já está conectado para contar para uma cidade. Mesmo tendo navegação, não estaria contando para a conexão de uma cidade. E aí, as ações especiais que tu gasta os poderes. Aí tu faz criar ponte, aumentar navegação, ganhar sete moedas. Essa aqui, eu vi que todas as vezes que eu joguei, tem meio que uma corridinha para pegar essa aqui. Porque tu gasta quatro poderes e ganha sete moedas. E moedas é basicamente o outro recurso. Não tem os poderes, mas o recurso principal é as moedas. Então, sempre tem uma corridinha para pegar essa daqui. Ou essa daqui também, que é bem barata. Se tu alcançar duas pás, custaria um doze. E aqui tu gasta seis poderes por doze dinheiros. Também vale a pena. Tá? E depois, a outra opção é passar. Tá. Pessoal, algumas coisas. O que é construir a cidade? É quando tu conecta pelo menos quatro construções, elas têm umas pontuações aqui. A pontuação tem que dar sete. Alguns poderes deixam baixar para seis. Então, aqui teria um, três, quatro. Ainda não tem, né? Se ele botasse, por exemplo, um palácio mais para frente aqui, ó. Aí tem mais três pontos. Fechou sete, construiu uma cidade. Tu vai escolher uma dessas pecinhas que vai te dar um bônus imediato. São quatro diferentes. Bota lá, fundou a cidade. E tu ganha o bônus daquela pecinha e marca aqui para que essa cidade já foi fundada. E, basicamente, pessoal, as ações do jogo é isso aí. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa no momento, né? Tem os poderes, né? Os ursos do mar aqui, por exemplo. Ele não precisaria fazer essa ponte porque ele pode, com fundar a cidade, aqui assim, ó. O poder dele, por ele ser um urso do mar, ele poderia fundar a cidade utilizando aquele espaço de água ali, tá? Mas aí tem as habilidades. As habilidades não são super habilidades, mas são habilidades interessantes que mudam um pouco o jogo. Beleza? O que eu achei em geral do jogo, eu vou falar mais agora, mas uma coisa já deixando claro, tá? Os recursos, eu achei que simplificou muito demais. Muito mesmo, assim. É só dinheiro, praticamente, os poderes. Então, basicamente, tu recebe dinheiro, tu vê o que tu vai fazer. Nas primeiras rodadas, tu não tem muita opção. Tu tem que planejar isso aqui, mas dependendo do que sair, fazer post de comércio na primeira rodada é bem custoso. Não sei se vale a pena testar esses três pontos. Essas outras duas aqui realmente vão valer, mas tu não pode esperar muito pra fazer essas casas aqui. Tu vai ter que fazê-las antes. Então, assim, é um jogo, assim, que tu não queima tanto a mufa, né? Ele é bem mais simplão, assim, do que o Terra Mística. Eu não... Quando falo assim, ah, é um Terra Mística simplificado. Não. É um jogo baseado em Terra Mística. Dizer que é um Terra Mística simplificado é simplificar demais o Terra Mística, na minha opinião. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, dêem uma visão geral. Agora vamos voltar ali pra minha opinião final sobre o jogo. Muito bem, pessoal. Tá aí, então. Se vocês tiveram uma ideia geral de como é que funciona o Terra Nova, já deixei um pouquinho minha opinião. E vou falar. Pra mim, não é Terra Mística, pra começar. O pessoal fala, ah, traz uma vibe Terra Mística. Eu acho que dizer que ele traz uma vibe Terra Mística, eu achei que é simplificar demais o Terra Mística. Ele é um jogo bom. É um jogo ok. É um jogo, assim, que explode tua cabeça quando joga? Não. É aquele jogo que vai te exigir que nem o Terra Mística, de tu queimar uma mufa durante a partida? Não. Não vai. É um jogo pra tu jogar de boas. É um euro bem leve. Bem tranquilo jogar. Eu achei que, assim, a primeira coisa que muda muito, eles simplificaram demais os recursos. Só tem dinheiro. Teu recurso é dinheiro, né? Bom, tem os poderes também que ficaram, né? Que tu pode, também, de certa forma, é um recurso. Mas pra construir tudo é dinheiro, basicamente. Isso simplifica, eu acho que pra introduzir novos jogadores é uma boa. Acho que, assim, ah, quero mostrar pra galera um euro aqui, como é que funciona um jogo euro um pouco diferente. Eu acho que aí, sim, é legal. Se tu tá esperando alguma coisa a nível Terra Mística, aí eu me decepcionei um pouco, assim, com o jogo. Eu joguei ele algumas vezes. pretendo jogar mais, mas uma frase da Ana, que acho que destaca muito o jogo. Ela falou assim, tá, o jogo é legal, mas não é aquele jogo que tu sai da mesa louco pra jogar de novo. Né? Tu joga uma vez, ok. Não foi aquele assim, ah, vamos jogar de novo aqui. Isso que tem as raças. A gente foi testar as raças. E, assim, as raças têm seus poderes, têm suas habilidades ali, mas também não achei nada super extraordinário. O que me incomodou algumas vezes é aquele fato de eu sentir o jogo estar jogando por mim. Principalmente nas primeiras rodadas ali, ah, eu tenho esse dinheiro, é o que dá pra fazer aqui, as pontuações, vou tentar bater elas da rodada, daqui a pouco vem uma pontuação muito difícil. Isso acontecia também no Terra Mística, né? De vir uma pontuação muito difícil na primeira rodada, bom, paciência. Mas, eu senti em certos momentos, primeiramente nas primeiras rodadas, que eu disse que, ah, tu vai fazer isso, isso e deu. Não tem muito o que fazer. Quando tu consegue os poderes, tem uma corridinha pra aquele que dá sete moedas, porque é bastante, né? Tu consegue fazer bastante coisa com ele, principalmente se tu não for terraformar, se tu não tiver ali o suficiente pra terraformar duas vezes. Então, ele fica assim meio naquelas regras rodadas, ah, tá, não tem muito onde fugir. Simplificou bastante as construções ali, os poderes também, então fica um jogo mais simples nessa parte. E é mais ou menos isso que eu achei ele. Achei um euro bom pra quem tá começando, pra quem tá procurando uma coisa mais divertida, não. Por exemplo, vou jogar um Terra Nova, eu tenho um White Castle pra jogar, que eu acho que nível de regra é mais ou menos a coisa. Eu vou no The White Castle, que entrega muito mais do que o Terra Nova. Então, assim, Edu, gostou do jogo? Achei legal. Vai ficar na coleção? Olha, não afirmo ainda, mas eu acho que não. Quero jogar um pouco mais, ele, quero explorar mais, não joguei as variantes pra dois jogadores ainda, todas elas, joguei só uma. Quero explorar mais isso pra ver como é que fica o jogo, eu jogo muito em dois, quero jogar em mais pessoas, joguei em três, mas quero jogar em quatro pra ver como é que vai ser. Mas eu acho que é um jogo que não vai ficar na coleção, que eu vou passar pra frente, eu acho que tem coisa que entrega mais. Certo? Então tá aí, galera. Visão geral, minha opinião sobre o Terra Nova. Diz o que tu achou, se tu concorda ou não concorda. E até o próximo vídeo, aquele abraço.